Tá fazendo uma cervejinha aí, é que legal É que legal 8 e meia 8 e meia? É, olha lá Eita, avô Rápido, rápido Rapaz, você tá atrasado, Caio 8 e meia, velho Pega o tripé lá, rapaz, rápido Rápido, seu anel já tá falando pra você Rápido, hein Esperando muito, não Vovô Ó, pode ser feito aqui mesmo Pode ser feito aqui mesmo, tá Boa noite Caramba, velho Galera já tava esperando mesmo, velho 8 e meia, ih, tem 80 Nego já aqui, já Rapaz do céu Olha, e o vovô tá brabo aqui, velho Caio 8 e meia, você não me aparece, Caio Pelo amor de Deus Deus, Caio Ô, Caio Quem que nós vai agradecer? Hoje, vô Né? Hoje a gente vai agradecer essa Essa marca incrível Que sempre nos ajuda muito, vô Aqui, ó Ó Ó o que eu trouxe pra você, ó A predileta? Viu? Ó o que eu trouxe pra você Hã? Ó Eu vou guardar lá na geladeira, lá no fundo Lá Tá muito bem Ó, tá geladinha, ó Ó Mas então Se você quiser guardar aí, guarda aí Eu não vou beber Pode guardar aqui também? Pode Sabendo que eu não vou beber Hoje não E nem outro dia Essa daí é outra marca É a Cristal, vô Então E aquela que eu trouxe daí É a Skol Mas você Aquela lá Aquela lá Você ganhou Você ganhou É Da pessoa que não sabia que você é o vovô da Cristal Perfeitamente Aquela lá Aquela lá a gente vai devolver Você é o vovô da Cristal Entendeu? Então Se você quiser trocar Pra mim Nós troca Nós troca Aquela lá A moça que deu Ela não sabia que isso era o vovô da Cristal Aí eu falei pra ela Ó Aqui Só o vovô da Cristal Vai, vai, vai Vamos logo Tá bom Vamos logo Oi, Caio Fica atrasando as coisas Ô vovô O vovô jantou? Ah Escuta Essa loja aqui é Alimentação, né? Tomou remédio? Obrigado, vovô Beleza É alimentação, né? É alimentação Ó Deixa eu falar pra você Eu tô muito feliz, viu? Do que? Você jantou Ô vovô Muito bom, hein? Muito bom Ó Então, hoje Nós vamos agradecer eles Isso E a piadinha? Qual que vai ser? Qual que vai ser a piadinha? Do turco Do turco? É Beleza Boa E E a música A música O pessoal tá pedindo Da Suzana Ah, é? Não encanta a Suzana Não encanta a Suzana Então Deixa eu só arrumar aqui agora Aí, ó A gente dá um jeito aqui Aperta, rapaz Aperte isso aí Não, assim tá bom, ó Pronto, ó Só pra não cair Vai, Caio Cadê o Caio? Pelo amor de Deus Esse Caio que só enrola, gente Só enrola Deixa o like aí, pessoal Deixa o like Deixa o like Compartilha a nossa live Sejam todos bem-vindos A nossa live A live do vovô Anésia Do Caio E aí, tá todo mundo bem? Beleza? Deixa eu arrumar aqui, ó Macaca 17 Vovô Ó Então O agradecimento é uma predileta A piada é a do turco E a musiquinha da Suzana Certo Certo? Podemos começar então, vô? Vamos Tá atrasado já, né? Tá atrasado Todo dia É mesmo? É Não pode Tá, desculpa, tá? Vai então Então vai Vamos lá, hein? Aê Eba Eba Tudo bem? Muito bem Muito bem Vamos aqui Agradecer muito Muito As lojas Prediletas As lojas prediletas Meus amigos A hora de vocês Comprar as suas alimentações Não esqueça Das casas prediletas Uma Uma joia De Gente Pra servir a gente Então O preço É bom Preço bom A mercadoria É primeiríssima Qualidade Primeiríssima Então Vocês não esquecem Das lojas Prediletas É isso aí E aqui Nós vamos Contar uma piadinha Que é Pra Alegrar O nosso ambiente Alegrar o ambiente É Então Ainda vamos contar Uma piada Contar uma piada Do Do turco Do turco Do turco Nós vamos contar Uma piadinha agora Do turco Do turco É Que vocês sabem Ó Gente Uma coisa Que eu aviso vocês A nação Turca É uma excelente Nação Mas Eles Fora do Orçamento Deles Eles não gostam De gastar Nada 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 Eles são Mão fechada Eles Eles são Agentes Seguros Mesmo Seguro Então O menininho Filho Do turco Tinha Seus Seis Sete Anos De idade Chegou Ô papai Ô papai O senhor lhe dá Sem cruzeiro Sem cruzeiro Era no tempo Do cruzeiro No tempo Do cruzeiro É E ele já Entendeu mal O que que ele Entendeu? Ele falou Mas cinquenta Pra que quarenta Se trinta Dá Leva vinte Volta dez E dá cinco Pro teu irmão Não sobrou nada Não sobrou nada Bom E com essas E mais essas Essas e mais essas Nós vamos Cantar uma musiquinha Cantar Do carnaval Antigo Ah é? Pra dar uma animadinha Pra animar A nossa A nossa carreira Aqui A nossa carreira Então lá vai A nossa carreira Aqui Pra animar A nossa carreira Quando eu morrer Suzana Na minha cor Vai nascer Um pé de cana Quando eu morrer Suzana Na minha cova Vai nascer Um pé de cana Debaixo Do sete Parmo É minha Consolação É ver Suzana E o pé de cana Regado A pinga Com limão Quando eu morrer Aí Agora Nós vamos ver O que nós podemos Fazer por aí Agora Agora Nós vamos ver O que nós podemos Fazer por aí Vovô Eu acho que agora Você pode descansar Por quê? Ah Não quer deitar lá Um pouquinho Não Não Vamos fazer O que tem Pra fazer Aqui Aí Depois eu Deito Tá bom Então Olha Falar pra você Deu tudo certinho Hoje Combinadinho Perfeitamente A nossa poda Da árvore Ali Deu tudo certinho Ficou boa A poda Agora amanhã Me conta Você vai pegar A serrinha Deu uma sacola Que teve Mais ou menos Desse tamanho Aqui Nós vai Encher ela De tudo Pedacinho Pequeno Assim Cabe bastante E se você Querer pôr Tudo aquele pedação Aí cabe pouco Então Com a serrinha Na exterra Pedacinho Assim Daqueles 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 Gainhos Que tem lá Com duas sacolinhas Que cabe tudo Que tem ali Ô Hoje à tarde Eu já fiz Tudinho Ah já fez? Já Vô Hoje à tarde Eu fui lá Ó Ah Então você Serrou? Serrei tudo Tá Tá no saco Preto Aqui ó Tudo guardadinho Bonitinho Ah Então tá bom Pra não ter Dor de cabeça De nada De nada Então Dá licença Pô Deixa eu ver Aqui agora Você quer conferir Né? Eu sabia que você Queria conferir Deixa eu mostrar Opa O que você quer ver Agora Aqui já tem um saco Cheio Por lá dentro Você não devia ter fechado Eita Eu não sei se o Wi-Fi Vai pegar aqui Onde que eu tô Mas é fácil Pra nós abrir Não Não tá aqui Tá ali É aquele saco Não É Tá aqui Vai deixar Eu sei abrir Caramba Não quer que tá Tá ali Aí Vai buscar o O potinho Lá de lixo Tá bom E aí Nós já amamos Caramba Eu vou pegar Os dois Tchau Aqui, vo. Pode despertar. Ah, já marrou aí também. Olha, pera aí. Espera um pouquinho aí. Ó, agora tem que fazer assim. Olha, tá vendo? Espera um pouquinho. Deixa eu que eu faço. Gostei. Pode deixar que eu dou um nó. Olha, e agora dá dois nós aí e pronto E traz ele pra cá O velho xinga, né? Olha lá, ele foi lá olhar Se eu realmente me enxergar Não dá pra dar zoom Ah, dá sim Mas tá muito ruim esse zoom Põe aonde, vô? Aqui, ó? É, vai corrigir mesmo Agora é aqui, ó Vai chover Melhor ainda Tá com cara que vai chover Olha aí como que melhorou a imagem Deixa eu poupar dessa frente também Pode entrar? O que eu não vi? O que aconteceu aí? O que vocês estão falando? Deixa eu pôr isso aqui Ele soltou um pum? Aonde? Na hora que eu vim pegar a sacolinha? Eu não vi Eu não vi Na hora que eu fui buscar a sacolinha lá? Eu não sei se vocês estão tudo vendo aí, né? Deixei a câmera lá Ah, entendi Eu fui buscar a sacolinha Virei as costas O velho mandou Qualquer cerveja que você tem aqui? Cinco Então depois você aqui vai Você pega Cinco e você troca Tá Você pega cinco de lá De lá E cinco você dar daqui Mas deixa eu te falar Vem cá Deixa eu te falar Mandaram mais um presente Para você Quem? Mandaram mais um fardinho de cristal Quem? O pessoal aí que gosta de você Eu pergunto Fala quem? Ó Quem mandou? O pessoal que gosta de você Mas então eu não sei Tanta gente que gosta de mim É da Bahia Da Bahia? É É E cadê ele? Não A pessoa mandou o dinheiro para mim E falou Amanhã vai lá comprar um fardo de cristal Então tudo bem Tudo bem Aí ó Tem cinco aí Você me deixa cinco aí E pega cinco de lá Você Não, aquela lá eu vou tirar tudo Aqui nessa casa é só cristal Entendeu? Lá eu vou tirar tudo Eu vou encher de cristal Aqui é só cristal Entendeu? É isso Então você me põe aí E é meu Antes de afundar isso Tá certo? Tá bom Vou pedir um beijo Para todos os seguidores Olha Tem gente nova na live Rapaz Eu falo para vocês Eu não vi mesmo Que ele peidou Eu não vi mesmo Eu vou comentar com ele Sobre isso E ele vai dar risada E aí ó Você que sabe então Então amanhã você pega Então amanhã você pega Põe as cristal aí Aqui Isso E pega Deixa eu falar para você Nós Nós estava ali agora Ali no saco ali fora Aí você mandou eu vir Buscar um saco aqui dentro Aqui né De lixo Ah tem esse saco aí Isso O saquinho por lá dentro Na hora que eu virei as costas Que eu vim para cá Você Você sortou um berro? Não Não? Não Ah Então você escutou demais Não Eu não escutei nada não Quem escutou foi o pessoal Que estava te olhando Então ele que se fez isso sozinho Isso aí eu não fiz não Cara Pô Que que é isso Pô Que que é isso Paga lá Ai cara Meu Deus do céu Paga Paga Cara Que velho danado Eu não posso sair por causa da câmera Deixa eu ver Ele vai lá fora Ou vai ficar na sala? Vai ficar Nossa Está cheirando aqui Acho que ele sortou o outro E não falou nada Vovó Oi Eu estava lá Eu estava lá vendo A Aquelas coisas que nós recolheram No saco preto ali Aquelas arvurinhas Aí eu falei para ele Que eu recolhi Ele não acreditou Que eu recolhi Aí ele foi lá ver Ele foi lá ver com os olhos dele Que ele não acreditou Que eu recolhi Beleza Ele achou ali Aí ele veio aqui dentro E falou Ó Então Você me pega o outro lixo De lá dentro Dá um nó E leva lá fora Mas isso Eu estava lá fora com ele Ele falou assim Vai lá dentro pegar Eu virei as costas E virei as costas E virei aqui pegar Ele sortou um pum Bem alto E eu não estava lá Na hora que eu voltei Estava todo mundo falando aqui Ó Caio Você virou as costas O voo soltou um berro aí Estava todo mundo falando Foi o Caio virar as costas Ele falou assim Estava vendo ele lá Aí ele sortou a bufona dele A galera tudo dando risada A galera rachando o bico aqui do voo Eu não vi Aí eu fui falar com ele agora Vô Eu fiquei sabendo Que na hora que eu virei as costas Ali você sortou um berro Ele Não Eu não Eu não fiz isso não Você está escutando demais Eu falei Não Não estou escutando O pessoal está falando aqui Aí ele Não Então está todo mundo mentindo Porque eu não fiz isso não Ai gente Olha lá Tem até o tempo Foi Foi aos 6h39 O peido Marcaram até o tempo Aqui Foi aos 6h39 O peido Até o tempo Está marcado Galera é fogo Escapa um aqui O voo só acredita A venda Não tem jeito Não Ele sortou umas bufas Vô Abaixa um pouquinho Para mim Se não Atrapalha Direitos autorais Eles falam que eu estou Fazendo um vídeo Que não é meu Vovó Eu estou achando Que hoje vai chover Está ventando Para caramba Viu Quer fazer mais algum vídeo Para fazer Deus Ajudar Eu estou pronto Para fazer O que foi Você está pronta Você quer fazer mais um vídeo Para fazer Estou pronto Você está pronto Para se cortar Ah não É brum Você falou que eu fiz ali Eu não fiz não Você não Você não fazia Imagina Algum barulho Lá diferente Mas eu não Não foi Não foi Essa turma Está contando mentira Para o Caio Meu Deus do céu Olha só Olha só Obrigado Vovô Vovô Agora você leva A fama de peidorreiro Agora você leva A fama de peidorreiro Ai Não sei o que Você está falando Rapaz Cuidado 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 Esse vovô É danado Hein gente Mandou mesmo Ele foi lá Foi só um barulho Diferente A galera Está rachando O bico Aqui A galera Está rachando Foi só um barulho Diferente Tem nada a ver Com o peido Não É um sapo O peido É um sapo Que deu uma ungida Ai que horror E aí E aí o que Eu sei que manda Que vídeo Você quer fazer Ai que horror Meu Deus do céu Que calor Ai voo Daqui a pouco Manda outra Aí ó Só despercebido Eu vou fazer Para o vô Um pouquinho Daquele chocolate Lá tá Ah Para mim não Ele é bom Andrés Ó Nem que você Toma um pouquinho Já é tudo Vitamina Que você está tomando Quero o que É vitamina Que você está tomando Não sei o que ela falou Quero o que Aquilo lá É vitamina Ah Eu vou fazer Eu vou tomar um pouquinho Só Se você tomar um pouquinho Assim ó Já te alimenta Barbaridade Já o que Te alimenta Como se fosse um prato De comida Aquilo lá É bastante vitamina Boa Se você quiser Um pouquinho Assim ó Eu tomo Agora você não vê Um com tanto Assim Aí que eu não tomo Aí você vai ficar Você que vai tomar Ele aí Tá bom Tá bom Vamos fazer Tá bom Eu deixei o bicho Na minha casa Que é para você Que você queria comer Você quer Não Você quer que eu faça Para o amor também Não Eu vou Fazer um pouquinho Mais Do que você Entendeu Então E aí Você que souber Gente do céu Hoje foi o dia O dia do calor Eu não posso Não posso ligar O ventilador de mim Eu não sabia Por causa da tosse O que o padre pediu Para você Fazer Foi Eu não sabia Esse documento Aí Ah Que documento Ó A bênção do Papa É derraba O que ele não sabia Da bênção do Papa Ele se empelotou Um pouco Passa lá No corredorzinho Fica Fica lisinho Que escorredor Então eu vou misturando bem aqui Esse Nutrem Ajuda muito Sabe Muita vitamina Muita coisa boa Eu até vou comprar Mais duas latas Já né Oxe mãe Ainda tem uma cheia Tem uma cheia Mas não pode faltar Isso para vocês E agora E agora Essa semana Agora Chega todos os medicamentos Do vovô As coisinhas boas Proteínas Vitaminas Ah não A gente vai fazer Um esforço Para ele tomar Certinho Olha 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 Não pode esquecer Que tem o doutor Daniela Amanhã Olha Poxa Maravilha Vocês não sabiam Que isso aí Viu Uma e vinte Olha lá Avó Ele está falando Sei lá Avó Olha lá Olha Eu já estou no guia Eu não sabia Que ele Viva pelo Celular Todo mundo Viu Anete Todo mundo Quem que viu Vó Por que você está falando Eu não sabia Que o pai Viu pelo celular Isso aqui Mas não foi isso aí Foi todo mundo Ah que legal Deixa o like Pessoal Mil pessoas Na nossa live Que legal Que legal Se todo mundo Deixar o like A gente bate Mil curtidas Aí na live Ele não tem remédio Para tomar Não É só a vitamina Vô Então Vai sobrar um pouco Aqui Você toma Não Não vai sobrar Não Muito bem Um pouquinho Duas boladas Vai tudo Toma Macaco É 17 Faz bem Por vô Macaco Mas vai te ajudar É 17 Vai te ajudar Macaco É 17 Isso daí é proteína Por vô É vitamina boa Eu não pudei mil Pelo amor de Deus Olha Olha Fiz de proposta Só gaste tanto Mais sete dólares Eu vivi quase tudo Outra vez eu largo mais Não Não Você não vai agar Não Ele está fazendo Para o C Para o C Agora Dizer isso Só de pouquinho Ele está achando Ronde Não Não era para deixar Nada Mas então E o que é? E o que é? Quase que é um sabe Quase que é um sabe Que macaco é 17 Vô Ontem eu fui na missa E Eu pedi tanto para Deus Para ajudar o vô Sabe Tanto Mas tanto para Deus E Ele falou que a partir de hoje As coisas iam melhorar E você está sentindo que está melhorando? O mais difícil de estar ainda Ele comendo um pouquinho Isso Ele comendo um pouquinho Vô pai Oi Quer fazer um vídeo para Cristal? Vamos vô Vamos fazer um vídeo para Cristal? Você que sabe Eu estou te perguntando Beleza Qual fazer então? Vamos fazer Ô Caio Ele não conversou ontem Com o seu padre? Não Não deu tempo Na hora que você ligar Ele vai embora Ó vô E a Isabelzinha não estava na missa? Estava Foi lá dar um abraço no vô Foi Foi mesmo vô Ela foi lá correndo Que lindo Tadinha Ô vô Pode começar aqui? Pode Então vai Três Ó Aí o vô faz bem animado Meus amigos Tá bom? Então vai Três Dois Um É Meus amigão Do coração Meus amigos Aqui está O vovô da Cristal Dando um alô Para vocês Meus amigos Vocês que gostam De tomar uma cervejinha E não esqueçam Da cerveja Cristal Porque a cerveja Cristal É uma Da cerveja Ovo Peraí Vamos fazer de novo Você tem que fazer Olhando aqui Ó Você está olhando Para baixo E daí? Não estão te vendo A Cristal A Cristal Precisa te ver Então tá bom Então vai ó Animado Mira essa bosta Para cá Então O que? Mira essa bosta Para cá Mas ela está aqui Ó Entendeu? Então põe aí Tá aqui Então vai ó Três Dois Um Aê Eba Meus amigos Que gostam De tomar uma cervejinha Eu vou dar um conselho Limão cheia Uma grande notícia Meus amigos A cerveja Cristal Eu sou o vovô dela E a cerveja Cristal É uma das melhores cervejas do Brasil Meus amigos A hora que você for tomar uma cervejinha Não esqueça Cerveja é A Cristal Aê 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 Bom vovô Muito bom ó Galera pirou aqui Galera gostou Vovó Você tem que fazer agora o reclamo da predileta Você é a vovó da predileta Vem Vem Dá pra fazer Posso pôr aí você? Pode Então vai vó Agora a vovó da predileta vai mandar o recado aqui pro pessoal Ó Voxa vida Parece que o sono me pega Vamos lá vovó da predileta Deixa eu pegar até o O embremo aqui da predileta Ó Ó lá que beleza Uh Uh muito bom Pode já começar Eu tenho que marcar a hora Como é que foi? Então vai ó Por aqui Três Dois Um Valendo Olá meu pessoal da predileta Eu não sei mais como agradecer a vocês Por tanta bondade Tanta Tanta mal Tanta mal Tanta Como é que fala? Aí Abra um pouquinho essa porta aí Tanta Tanta Generosidade Que a gente não dá pra entender Muito, muito, muito agradecida pra todos vocês Que Deus abençoe sempre todos A empresa Todos que trabalham nela Deus abençoe a todos Que vocês comecem o ano novo Com muita saúde Paz E muita felicidade E muita prosperidade Que vocês merecem Que Deus abençoe a todos Que o ano de 2022 Seja refleto de boas coisas pra vocês Que sejam todos felizes Que todos golem de muita saúde É o que eu desejo de coração Um beijão pra todos A predileta E muito obrigada Muito obrigada mesmo Tchau, 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 tchau Uma coisinha que é de falar Um falso Não é Eu não podia levar Aquele azul Esqueço o nome dela A Regina A Regina A Dona Regina Que Dona Regina O que é isso? Terezinha A Terezinha Terezinha Eu não podia levar Eu amanhã Dou uma limpadinha nela Lá bonitinha Eu já fico um cedo Porque a uva A gente lava Antes de chupar A uva A gente lava Antes de chupar Se for lavar E deixar ela na chaveira Ela vai ficar ruim Bom, tá bom Essa é uma Caiu Ó, escuta essa Caiu Ó, das oito às oito e meia Vamos dar uma passada aqui Pra levar Pra você levar E ele e a sua avó Lá na dona Ah, esqueço o nome Terezinha Terezinha Tana Terezinha Ovo, ó Falou que ela tá viajando Ah, tá viajando hoje Não, ovo, ó Olha aqui O menino que tá lá na casa Falou que ela tá viajando E não sabe quando ela volta Ah, é? A avó Tem o telefone dela Ah, sim A avó vai ligar Ah, então sim Quando falar com ela Aí a gente vai Muito bom A tua mãe vai ligar A Silvia Amanhã A Silvia é a menina A Silvia Acho que é a avó desse menino Que atendeu, sei lá A Silvia é a obrigada Lá na Terezinha Entendi Então a sua mãe vai ligar pra ela Pra saber o que tá acontecendo Porque eu acho que Ela tava descansando Não queria atender ninguém Então a gente Crienta essas coisas Só que Precisa ter falado Tá bom Tá bom Que era o seu médico Que tava lá Ô, vó Hoje muitas pessoas Se adicionou Ou então Você quer ir na parte da tarde Você quer ir na parte da tarde Na casa do Pedro Do Pedro? É Com esse calor que tá Só se tiver chovendo Tira bem o fresquinho Aí até Eu penso Que talvez eu vá Ah, então você não quer ir lá? Não, se tiver esse calor De mim Hoje Não é nem de brincadeira Então Então E nós não vamos Olha o meu pé Aqui dentro de casa Toda hora descansando Nós ia passar De onde? Olha o que tá meu pé Você não vê, né? Eu vejo É doendo Para a Dra. Daniela Viu, ela doendo Nós ia passar Na casa da Di Sil Para a Dra. Daniela Sobre isso É, eu vou Que você não vai falar Nós ia passar Na casa da Di Sil No 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 Pedro No Pedro No Pedro E o Pedro E aonde Tem o O chalé dele lá Como é que é que fala? O chalé O chalé O apartamento O apartamento dele Eu passava no apartamento dele E aí depois Onde que é A Dra. Daniela Eu queria ir lá na Regina A vizinha da Dra. Silva Peraí Amanhã Vocês querem Todo esse rodízio aí? É, amanhã Amanhã Ô vô Não Posso te falar um negócio? Enquanto não tiver fresquinho Eu não saio aqui Posso te falar um negócio? Amanhã A gente tem consulta no posto Com quem? Com a Dra. Daniela Mas quem? O vô e a avó E quem que arrumou isso aí pra mim? É o retorno médico Ah, bom Então tá bom Tá bom? O vô percebe O quanto difícil é pro vô Se deslocar Dói as pernas Dói as pernas Mas escuta Que hora que é De manhã Ou de noite? A tarde Você tá na parte da tarde? Não É quase no meio do dia É um e pouco O vô O vô Agora imagina o vô Indo pra Araraquara Com essa dor nas pernas Vamos esperar um pouco Melhorar um pouco Senão o vô vai sofrer Pois, senão foi lá no Tio Pedro Foi? Que legal Não fala nada pra gente Por que que ela perguntasse Se ele ia ter uma DVD Hã? Não gosta do pé? Não gosta do pé? Não gosta do pé? Não gosta do pé? Olha aí como é que tá Tá fora com a mão do seu pé aí, dona Mas se não tivesse doendo Não era nada O Dudu que tá doendo Amor de Deus Tá pior do que eu É Pessoal, boa noite a todos vocês Tá pior do que eu Tá pior do que o vô, vô Tá pior Tem quem Eu tenho que cuidar do vô e da vó Cuidar do vô Cuidar dos dois Bom Veja aí o que você vai fazer agora Boa noite, pessoal Sejam todos bem-vindos O vô melhora Fica doidão pra trabalhar Exatamente O vô melhorou um pouco Ele já quer fazer as coisas Cadê o pão da vovó? É Elza O Facebook é Elza Mantovanelli Fiori Com i Não, Fiori Não é Fiori É Fiori É Fiori Sem o i no final É eri Adicione a dona Elza lá Quantas pessoas se adicionou hoje, vó? 700 700 pessoas adicionaram a vó hoje Elza Mantovanelli Fiori 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 Isso, Fiori Mais de 700 pessoas adicionou a Elza Bombou o Facebook dela Oi, Mariana Pode falar Pode falar Chegamos aos mil likes Mil likes É isso aí A Elza ficou famosa, hein, gente Pede pra vovó me aceitar lá, Caio Por favor Oi, mamãe Minha mãe tá na live aí também Caio, compra um pote de coco Pote de coco pra dona Elza passar nas pernas Vai ser bom pra ela à noite Pote de o quê? Pote de coco Pote de coco? É Não é cocô, não Acho que ele é coco Pede pra vovó me aceitar Que hora que vai ser ali no posto? A tarde Eu sei que a tarde é tarde É das três horas dessas É uma É tarde Eu vou confirmar amanhã, vó Porque eu não sei se esse horário tá certo Se é um e vinte ou se é duas e vinte Entendeu? Tá bom Mas é na parte da tarde É, o vó Ele dá no meio mesmo, velho Cadê a pinga do velho? Deixa o velho sem pinga, gente Que Deus abençoe todos vocês Óleo de coco, vó Estão falando aqui Ah, óleo de coco Não, em Batatais Em Batatais tem família Fiore lá Você tem algum parente lá em Batatais? Batatais? É, tem família Fiore lá Que eu saiba Que eu saiba Que eu saiba É, é velho É velho É velho É velho É Passa canela de Canela de velho na vó Olha a vó Conversando com os seguidores lá Estamos assistindo vocês agora Boa noite, vó Elza Estamos assistindo a live Olha lá, vó Elza Boa noite Como é que é o nome da pessoa Que tá assistindo a live aí, vó? Tiago Tiago não sei do que Tiago não sei do que Tá assistindo a live Conversando com a vó lá, ó Aô, Tiagão Priscila, batemos Mil e duzentas curtidas, gente Que legal Que legal Um abração pro Tiago Pra esposa dele Que tá pedindo A Eva, ó Pediu agora pra você Um abração pra ele Eu não sei o que é Mas deve ser Aí, ó O Tiago tá ganhando Abração privilegiada Adicionou, hein Adicionou a vó Tá conversando com a vó Estão perguntando O número da sua sandália, vó Seu pé é 39, 42 Qual que é? Poxa Olha, o Tiago já me ligou E eu atendi Olha só Um monte de gente conversando com a piscina Olha lá Um monte de gente conversando com você Ah, desculpa Olha lá, ele tá mandando mensagem agora, ó Olha que linda Olha lá, o pessoal lá, ó Fala assim, gente Me adicionem Elza Matovanelli Fiore Boa noite Boa noite, vó Elza Estão assistindo a live, ó Tiagão, ó O Tiagão tá assistindo a live lá, vó É, gente Vocês conversando com a vó agora? Ai, gente Priscila Grace, você é um amor Olha a Priscila Grace conquistando todo mundo na live aí É isso aí, Pri Eita, casa abençoada, lar lindo Manda receita da vó Elza Vocês são tudo de bom Elza Matovanelli Fiore Gente, olha lá, ó Olha o quadro do papo ali onde que tá, gente Olha lá, gente A benção do papo, gente Olha que legal Deixa eu ver o trambonista Ah, Tiago, querida do Paraná Deixa eu ver aqui O cara perguntou se meu vó conhecia o trambonista aqui Deixa eu ver o nome aqui, pera aí Trambonista? É, trambonista Aérico Lopes, de Matão É perto de casa, vamos ver Ouvô Ai, não lembro, filho Ouvô Lá em Matão Sabe Matão? O que? Matão Matão Matão, a cidade, Matão Ah, conheço Tinha um trombonista chamado Aérico Lopes Tem um trombonista? Chamado Aérico Lopes Aérico Aérico Não tô entendendo Aérico Lopes É o nome do trambonista Você conheceu ele? O Tiago tá falando Ah, não sei Não? Ah, às vezes é difícil o vô lembrar, né, gente? Ele tocou lá em Matão Tá todo mundo com os filmes do Tiago aqui, ó Que tá conversando com a vó aí, ó E ganhou abraço, viu? Tá todo mundo Todo mundo aqui, ó Dona Elza Eu quero um abraço também, Dona Elza Tá todo mundo aqui Um abraço pra todo mundo Um abraço Que é uma verdade pra todos Ah, o pessoal quer abraço pelo nome Esse negócio de todo mundo aí não dá certo Como que eu vou falar o nome de todo mundo? O nome de todo mundo aí Ficam com Deus Em 2022 abençoado Para todos vocês Comecem o ano com o pé direito Mas com Jesus no coração Nós estamos começando o ano com o pé direito Pensando em dinheiro Temos que começar o ano com o pé direito Pensando em Jesus E agradecendo pelo ano que acabou Que a gente passou E que, graças a Deus, estamos vivos Apesar que ainda faz uma opção de dia em 2022, né? Mas Eu acredito que não te vai dar, amigo, até lá Para comer o churrasco Que o Caio vai fazer Caio, dia de ano, vai ficar por tua conta, viu? Por quê? Porque eu não quero nem saber Fazer coisa Estou cansado E o Gabriel? É Vamos ter dinheiro Amanhã de tarde, então Se você quiser dinheiro para comprar carne Foi Tudo bem Amanhã de tarde, então Vamos até Nascarles? De onde? Nascarles Mas não foi outro dia, né? Eu ia, mas vocês foram num horário ruim Eu estava super cansada Estava descansando Se vocês quiserem ir naquele horário Então eu falei Eu não vou Nascarles Não sei o que ela está falando, não Mas Tá bom Como assim Que falar Que eu fui lá? Se eu ficar Vocês não foram lá Até Vocês não iam levar Ah, não Acho que foi um Esse cara que levou Eles não estavam lá? Você foi levar a menina lá Para dar uma olhada O Pai Noel Do vovô Anésio Mas vocês vão me levar o dinheiro Já está indo? A menina Quer dizer A menina Já está uma Uma olhada Uma olhada O vovô O vovô Acho que nós demos dinheiro para ele aqui Ó É O computador do tio, eu acho Ele tem o seu tipo A polícia Para ligar ali Para não ver as imagens Não dá Não dá? Não Tem que ter o cabo VGA Ó Ou o cabo da DNI Aqui não tem cabo nenhum Não é? Tem que ter o cabo O que quiser Fala Enquanto o vovô tiver Com a perna doendo Não é bom Ficar se exercitando muito A gente vai trabalhar nela Escuta Até sábado Nós temos que fazer essas visitas Tá bom Então nós vamos fazer essas visitas Você está vendo que você não está aguentando Hoje foi lá no Fezinha Quase chorando dentro do carro Anésio Você está vendo que você não está aguentando Anésio A gente tem que fazer aquilo que a gente aguenta Que para ir no lugar de visitar uma pessoa E se prejudicar tudo Não é bom Não é bom A gente está nem lá Porque você está lá Você está xingando Poxa Depois eu tenho que ir embora Eu não aguento mais Ixi Vou descobrir o meu Facebook aqui também Nossa senhora Agora sim Você vai ver Acabaram que descobriram eu também Acabaram que me encontrando O pessoal me encontrou Eita Essa galera é fofo Essa galera é fofo Vou passar o Facebook da Dona Elza para vocês Adicionem ela lá Tá pessoal Adicione a Dona Elza lá Agora que ela vai aceitar todo mundo que adiciona ela E ela vai bater um papo com vocês Trocar uma ideia lá Você gosta de fofo na fogueira Você não vê que ela não tem tempo Não tem paciência para ficar aí Escrevendo as coisas Vamos ver Eu gosto de ter amizade Conversar assim É que acerta assim Não iria por causa do outro Ela vai ficar conversando com pessoas Que eu não estou vendo a cara A galera adicionou a voz Teve jeito Teve jeito Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A todos Amanhã vem sofá novo Não tem mais um vídeo para fazer aí? Vovô É Amanhã O vô Vai ganhar um sofá novo Ah Vá, 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 vá Oi? Não está acreditando? Não Se o nosso que nós temos aqui é novo Para que Mas vai colocar aí Caiu Caiu Ele está vendo aí Como vai tirar o ninho dele aí Vai tirar esse ninho seu aí Vai pôr um sofá novo aí Ó O sofá que vem é muito bom É Eu vi Você viu Você não viu ainda não O que é que é? É desses trecos aqui também? Assim Não Diferente Não É um outro material É o mais novo Tecnologia vai avançando Conforme os anos O material vai mudando Você vai ver Você vai gostar pra caramba Dá pra você lavar ele a seco Entendeu? Já viu lavar a seco? Não Você lava ele com água seca Quem falou uma coisa dessa? Quem falou o que? Que vai ganhar um sofá suno É ele que está falando Ah rapaz Até agora O que eu falei pra você Nada deu certo? Você não acredita em mim é? Ô Eu estou achando Que você não acredita em mim Macaco É 17 Ô vô Hoje Eu te falei Que eu Cortei Tudo os gaio Coloquei no saco Você foi lá fuçar Lá ver por quê? Não confiou em mim não é? Hã? Por que que você foi lá conferir Se eu fiz os gaio mesmo? Olha que sei Que que você está falando Rapaz Fala direito aí Pra gente Tá bom Vamos lá Eu cortei os gaio Os galhos E eu guardei no saco Aí você foi lá conferir Se eu fiz mesmo Por quê? Você não acredita em mim não é? Não Você falou Que você pegou o saco Pra pôr Aquelas coisas lá Que precisavam Sim Você pôs Tudo direito E você cortou com a serrinha Que eu te falei pra você Isso é Cortar pedaço assim Que os pedaços assim Aí cabia dentro do saco Isso Se deixar pedação grande Não cabe E aí você fez Então fez de acordo Porque sobrou espaço ainda Isso E tá tudo lá E tá tudo lá Tá tudo lá Agora amanhã cedo Já até o lixo que tinha aí Já foi lá Dentro do saco É só pôr ali Ali dentro da Da churrascita Da lixeira Muito bom Muito bom E aí agora Eu tô te falando Que amanhã vem Sofá novo Hã? Eu tô falando pra você Amanhã vem um sofá novo Mas e o que que tem Um sofá novo Com o saco de lixo? Você não tá Acreditando em mim Você não tá Acreditando Eu tô falando Tem que acreditar Em mim Mas quem que falou Que vai vir Sofá novo Eu? O John falou O John falou Que vai vir Sofá novo Hoje Acho que o negócio Pra melhorar tudo Quem? Vai amanhã É só dar um beijo Na careca Já melhora tudo Né vó? O que? Era pra vir Quando? Hoje Hoje Aí não deu Vem amanhã Mas e que loja Que é? É aquela que vem Todo dia o homem Trazer pra gente O John? É John? Eu já esqueci Ai meu Deus Que ideia Que tem Que pular Tudo Eu vou dar um beijo Na careca dele Ele já O duro é O duro é Onde que vai Botar esses daqui Até entregar Pros outros Hein? Ninguém Ninguém fala nada Fica tudo quieto Olha lá vó Pergunta lá Que tá respondendo Lá Tá perguntando Até entregar Esse daqui Pros outros Vai ficar onde? Sofá Sofá Até entregar Esse sofá Véio Aqui pros outros Vai Ficar onde? E pode achar Que Não é Não é Uma mensagem Um tolce Um tolce Um tolce Velocity Olha só Meu cara Tô com esposo Ai meu Deus É O negócio é dar um beijo Tem quem acha Que eu devo dar um beijo Na cabeça do vô Aí? Quem concorda? Quem concorda Que eu devo dar um beijo Na cabeça do vô? Tá tudo Tá tudo Vem a cagada Vai molhar O meu chapéu Começa a cantar Do nada Já viram? O que que é vô? Que música que é essa? O orvalho Vem caindo Vai molhar O meu chapéu As estrelas Lá no céu Esqueci Ligou Vovô Posso te falar um negócio? Tenho passado Tão mal A minha cama É uma folha De jornal Isso é muito natural O orvalho Vem caindo Vem caindo Vovô Você é muito fofo Vai pra lá Vai pra lá Vai, vai, vai Vai pra lá Nossa, vô Mexeu na ponte fraca Nossa, vô Sai de mim, porco Você não esquece que porco é dezoito Nossa, vô É Você viu, cara? Que isso, vô Você viu, cara? Poxa Como o véio sabe ser grosso Ele é fofinho Fofinho Mas também sabe ser grosso O véio é brabo, cara Não pode dar nenhum beijinho nele Ele ganha beijinho e fica bravo, né amor? Ah, mas isso aí é dose dupla Tá com soninho Todo mundo dá risada, né? Todo mundo acha o bico Vai começar de mim Vocês gostam Todo mundo gosta Ele viu o véio Brabo, brabo, brabo Nunca vi esse povo danado, viu? Olha, Daniela A Valéria está falando Cuidado com os pés Por causa da diabetes Todo mundo é live Beijo, menina O que ela falou? Que ela tá na live? Eu Acho que é assim que vê, né? E daí eu Tá na live, vô? Ela tá vendo, ó Ela é, ó É um bicho aqui Aham, é Ai, ai, ai É, é, é E agora que ele morre Aquele que tá na piscina Você chama Thiago Ele me mandou aqui cinco mensagens Um dia O Thiago tá te enchendo de mensagem? Ah, é, não é? Ele é muito lindo, hein? Lúcida Amamos vocês Ah, é, é, é Nossa Olha que ela Sai de suí Ai Deixa eu secar No A ver Oi oi Anésio, tudo bem Anésio? Como é que você tá Anésio? Anésio, você tá bem Anésio? oi Anésio, você tá bem Anésio? oi Anésio, tá bem simpático, muito simpático agora vamos ver o que a outra, a Valéria que não andou aqui ai, 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 a janinha dela que ela tá falando que é uma verdade, que é uma péssima fica vendo gente, eu tô lá tá bem, eu não tenho que passar Anésio, ninguém passa pra mim não oi Anésio, tudo bem, vamos pescar hoje? você não quer ir pescar não Anésio? vamos pescar junto? bora pescar Anésio? bora pescar Anésio? nossa, não é? ai, ai ovo, 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 olha aqui vô, ovo, olha aqui vô ovo, 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 ovo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite a todos, Jaraguá do Sul, tá cansadinho? Caio, coloca folha de ouvido no vovô. Caio, coloca folha de ouvido no vovô. Não, não vou dar beijo não, gente. Vocês sabem que se eu der beijo vai dar problema. Eu conectei meu celular aqui no Bluetooth. Fiz umas brincadeirinhas com ele, ele nem gostou, não reagiu. Achei ele quietinho, gente. Olha ali quem vocês devem falar ali. Olha lá, tá respondendo todo mundo lá. Tá vendo? É só mandar um oi pra ela lá. Quem mandar um oi pra ela, ela vai responder agora. O que foi, meu bebê? Me beijar, você vai ver. Agora que eu sou o GM. Ganhou o beijo, começou o GM. É. A gente vai ajudar muito o vovô a melhorar. Ele vai esquecer esse sofrimento. Deus quiser. O vovô, quem tá conversando com você aí? Silvana. Silvana? Não, tem esse vento de mim, Caio. Daqui a pouco eu tô tossindo. Vira pro outro canto. Silvana tá falando com você? É, mas não é minha sobrinha não. É outra Silvana. Aí, gente, quem quer adicionar a avó e o avô aí? A avó, né? Eu vou, não. Gente do céu. Me aceita no Facebook, Erza. Ai, ai, ai. Tá todo mundo pedindo pra Erza aceitar. Essa Silvana é de Limeira. De Limeira. Ih, quando ele começa a fazer essa cara aí. E GM. Hum. Gente do céu. Abração, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, 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 oi. O pior é que ele fica fazendo ai, 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 ai. Ele fica olhando pra cara da Erza. Esperando que ela olhe e dá uma atenção pra ele. É, pra ver se a gente olha. Ele fica ali, ó. Ai, ai, só olhando pra cara da Erza pra ver se ela vai olhar e dá uma atenção pra ele, cara. É muito charme esses dois. É um amor muito grande, viu? Ah, é. É, coisa de louca, amor, esses dois ai. É. Nossa senhora, que calor. Deixa eu parar com isso porque eu já tô estressada. Vamos ver. Tá. Tem duas mensagens da família Fiore e Mãe. Ele deve ter mais duas. A Marisa... Ah! A Marisa falou que avisa o pai dela, assim, pra ele fazer o queijo. Ele fica assim, ó. Ai, 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 eu ia indo pra sua cara. Pra ver se você vai dar uma atenção pra ele. Ovô! Mas não vai fazer mais nenhum vídeo? Você quer fazer um vídeo pra quem agora? Pras lojas São José. Ah! Lojas São José. Lojas São José. Ele tava gemendo de dor ali. Ai, 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 ai. Mas o que ele queria era uma atenção, gente. Ele tá carente, gente. Tá carente. Ó. Pras lojas São José, ó. Eu também vi muito. Ó. Eles vão te dar um sofá amanhã, viu? Eles vão te dar um sofá amanhã. Tá bom? Vai. Três. Dois. Um. É. Ah! Que susto. Meus amigos. Pra quem tava gemendo, né? Aqui quem tá falando é o vovô do Brasil. Meus amigos. Se você pensar em dar um presente pra qualquer pessoa, não esqueça de vir nas lojas São José. que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa por um preço muito excelente. E eu fico muito agradecido. E eu fico muito agradecido. Eu não sabia que é essa hora já. Eu não sabia que é essa hora já. Eu não sabia que é essa hora já. Fala aí, meus amigos. Aqui fica um abração de coração a todos os amigos da gente. E eu fico muito satisfeita. E eu fico muito satisfeito. Eu agradeço por tudo. Ape que todos com Deus. E Deus o abençoe vocês. A minha cinta, vó Verdade, eu tenho que levar embora Só vou dar uma palavrinha Com o pessoal aqui E aí, pessoal Ô, vô Beleza, já vou encerrar aqui Tá bom? Agradecer Cada um de vocês Por fazerem Parte disso tudo E as orações de vocês, tá? Pro vovô Anésio Continuem, tá? Fazendo oração pro vovô Anésio Ontem, pra hoje Eu já senti muita melhora Muita vibração positiva Tem muita coisa boa vindo pra gente Através da oração Então continuem Nome do Anésio Fiore Oração, pensamentos e vibrações positivas Vamos emancipar toda coisa boa Pro vovô, pra vovó O vovô já conseguiu comer um pouco no almoço Comer um pouco na janta Amanhã ele vai no médico Essa semana chega todos os medicamentos Multivitamínicos pro vovô Coisas boas Então ele tá diferente A gente consegue perceber que ele já deu uma animada Vocês viram agora? Ele tava ali Ai, ai, ai Ai de repente Ô vovô, vamos fazer um vídeo Opa, vamos fazer um vídeo A gente percebe que sim É emocional É emocional Ele tá meio que carente aqui da família Por mais amor que a gente dá Ele quer mais atenção, sabe? É uma coisa bem diferente Então assim, a gente tá dando toda a atenção do mundo pra ele Todo o foco do mundo pra ele Pra que ele consiga superar esse momento difícil na vida dele Sabe? A psicóloga vai começar a fazer um acompanhamento mais Intenso, né? Mais intenso aqui na casa do vovô e da vovó E isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Facebook da vó Elza Elza Mantovanelli Fiore, tá bom? O vô fez várias propagandas hoje, né? Muito bom Que Deus abençoe então cada um de vocês As orações de vocês Os pensamentos positivos Estou liberando agora um vídeo legalzinho Pra vocês matar a vontade do vovô e da vovó aí E se Deus quiser amanhã é um novo dia Vai dar tudo certo Pensamento positivo, pessoal Oração positiva Pensamento positivo Que a gente vai sempre conseguir vencer Todos os obstáculos Que aqui foram impostos pra gente vencer A gente acabou de vencer, né? Uma cirurgia em São Paulo Semana passada Cirurgia Difícil, apreensivo, tudo mais Deu tudo certo Essa semana já estamos tendo que vencer Outra barreira O vovô com o pensamento emocional abalado Precisando de força pro emocional Daqui a pouco é outra barreira Vamos vencer junto Sabe, gente? A gente sai de uma e entra em outra É assim mesmo A gente sai de uma e entra em outra E a gente entra sempre firme e forte Pronto pra vencer todos os obstáculos Certo? E vocês fazem parte disso tudo A gente só tem que agradecer A cada um de vocês Obrigado por tudo Obrigado mesmo Deus abençoe, viu? Tudo de bom Muito obrigado por participarem E tem um vídeozão do voo aí Soltado agora Pra vocês assistirem, hein? Não perca Bora